Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Assassin's Creed, seguinte pessoal, bora lá continuar com a nossa série... Eita! Olha os passos lá em cima, em símbolo de V. Antes de mais nada, pessoal, vamos ver aqui as habilidades que a gente tem pra melhorar com o Jacob, tá? Tenho 3 pontos, não é muita coisa, mas já ajuda, não é mesmo? Bom, vamos vir aqui, deixa eu ver, executar 1. Hum, é interessante isso, mas eu tenho que upar essa antes. Eu vou colocar essa galera, se bem que eu tenho 3 pontos, deixa eu ver essa daqui. Tá, vamos colocar esse então, pessoal. Não resisti, confesso. Opa, nível 4 galera, legal. Faz tempo que eu queria chegar no nível 4. E aqui é 2, né, já não vai dar pra gente pegar não, arrombamento 1. Vamos colocar esse, porque não, né? E agora, galera, a gente já pode pegar a pistola aqui, ó, deixa eu ver. Armas de fogo. Abuse, ai. Essa aqui é bem mais forte, pessoal. Que isso, hein? Nossa, se melhorar ela, fica muito louca, velho. Enfim, pessoal. Outras coisas a gente também pode pegar, mas vamos deixar pra depois. Antes de seguir pro objetivo, galera, eu marquei aqui um panorama pra gente alcançar. Ele é muito épico, galera. Olha esse palácio, ó. É muito, muito alto mesmo. Então vamos pra lá. Vamos lá. Conhecendo aqui essa parte de Londres. Porque a nossa missão, ela realmente é bem longe daqui, galera. Muito longe mesmo. Tá. Sobe. Será que ele sobe aqui? Ah, era tudo que eu queria, ó. Perfeito. Vamos lá. Ok, galera. Nossa, esse local é muito insano, galera. Muito alto mesmo. Ó, nem dá pra lançar a parada lá, velho. Tem que ir escalando mesmo. Que loucura. Então tá, né? Vamos aí. Vamos lá. Subindo. Vamos aí. Beleza. Ok. Consegui. Opa! E ó, eu peguei a habilidade de arrombar, galera. Será que eu consigo? Vamos tentar, né? Peraí. Vamos lá. É difícil, mas a gente tenta, né? Conseguimos. Que loucura. Enfeite do Barão Jordani. What the fuck? Ah, uma libra. Hum, estamos ricos, gente. Que loucura, não é mesmo? É aqui em cima? O panorama? Na verdade, o panorama é ali embaixo, né? Tá. Mas... Ah, peraí. A vista daqui é sensacional, galera. Olha isso. Muito bonito mesmo. Tá, mas vamos descer. Porque o nosso panorama é aqui. Ó, a águia tá ali, hein? Dá uma licencinha pro Jacob. É nóis, hein? Bora. E seguinte, galera. A nossa missão tá mais de um quilômetro daqui. É lógico que eu não vou vindo aqui, tá? Eu vou fazer uma viagem rápida. Por isso que é importante ter panoramas, né? Pra usar a viagem rápida. E a nossa viagem rápida mais perto é aqui, ó. Melhor do que nada, né, gente? Tem um panorama ali do lado que eu também irei pegar. Então é isso aí. Vamos nessa. Só porque eu queria dar o salto de confiança. Eu queria ver onde eu ia cair. Mas não tem problema. Vamos ver. Se vai ser tão longe mesmo assim, tá? Esse loading aqui costuma ser bem demorado, galera. Então vamos ter paciência. Beleza? Então é isso aí. Bem que a gente podia acessar o menu aqui, velho. Aqui não dá pra acessar menu nem mapa, mas... Pô, ajudaria a matar um pouquinho de tempo, né? Mas de boa. Nem visão de águia não usa. Não usa nada aqui, velho. Que loucura, hein? Só historinhas ali do lado, mas de boa. Nossa, pedágio das seis centavos. Informações históricas legais, né? Isso aí, vamos lá. Salto de confiança. Vamos lá. Cadê o... Ih, rapaz. Já não deu muito certo, não. Vamos descer, então. A trilha sonora do jogo eu tô achando muito boa, velho. Muito boa mesmo. E pela coloração aqui da vegetação, a gente está no outono, né? Folhas secas, vermelhas, aí. Passando novamente aqui pela linha do trem, né? Pelo trilho do trem. Por que eu caí, velho? Ih, rapaz. Eu me joguei sem querer, hein? Ah, chora, rapaz. Boa. Isso aí, pessoal. Eu vou chegar lá perto. Eu sei que ali tem um panorama, né? Assustei vocês, hein? Que loucura. Lambeth. Ok. E mesmo assim é longe, galera. Cem metros é um pouco longe. Imagina só mil e cem metros. Que loucura, hein? Estava muito longe mesmo. Então vamos pra lá. Tá, agora chega de subir. Chega de subir e descer. Sobe aqui por cima. E é isso aí. O nosso objetivo é ali, galera. O panorama que eu queria pegar não é tão perto assim, não, né? Mas é interessantíssimo, galera. Vamos lá, ó. Olha ali, ó. Nossa, nessa linha da torre aí. Vamos lá. Aliás, em vez de lá... Eu não tenho nenhum local pra descer, não? Loucura, velho. Vamos pelo chão mesmo fazer o quê? Corre, maluco. Ah, quem tá ali é o Darwin, né, galera? Overdose. A gente já vai falar com ele. Caraca, que construção épica, velho. Aê, bem alto. Nossa! Foi muito fácil subir. Caraca, hein, pessoal. Vamos ver. Dá um 360 aqui em cima que vale a pena. Apesar da chuva não deixar a gente ver muita coisa, né? Vamos sincronizar, então. Beleza, galera. Salto de confiança. Ah, eu nunca acerto esse salto, velho. Foi. Boa. Boa. Vamos lá falar com o Darwin, galera. Objetivo cumprido aqui. De pegar o panorama. E vamos nessa. Overdose. Nível sugerido 4. Recompensa bem alta. E a gente ganha um revólver ainda. Legal. Sr. Frye, acredito que teve um encontro produtivo com o Sr. Owen. Ah, sim. Tivemos uma conversa maravilhosa. Descobri que o homem por trás do xarope calmante do Steric é John Eliotson. Doutor Eliotson, não ouço esse nome há um bom tempo. Ele era um especialista cardíaco brilhante, até que se tornou obcecado por frenologia e mesmerismo. Arruinou sua carreira. Bem, como nós procederemos? Ah, com todo respeito, Sr. Darwin, acredito que devo prosseguir sozinho. Afinal, não queremos atrair atenções indesejáveis. Parece bem sensato. Sorte, garoto. Ah, Sr. Frye, caso tenha algum tempo livre, por favor, venha me visitar. Então tá, né? Chegue ao ponto de vantagem. Será que eu tenho que subir lá em cima de novo? É, lá em cima, galera. Não. Será? Estou em dúvida agora. Na verdade, não é. Mas a gente pode vir por aqui também, né? Menos mal, senão eu teria vindo aqui à toa aquela hora. Então tá de boa. Boa. Peguei um glitch do Hélix aqui ainda. Tá, eu tenho vários pontos de entrada, pessoal. Eu vou entrar por aqui, ó. Eita, nóis. Sai daí, eu vacilo. Boa. Opa, opa, opa. Vamos com o ca... Opa. Sobe, sobe, sobe. Força. Não. Era pra subir. Tem um baúzão aqui, ó. Insano, galera. Só esperando pra gente abrir ele. Será que eu consigo abrir? Ah, garoto. Veneno de Tanjória. É um material único, galera. Isso daí é muito bom. E uma libra. Uma libra? Uma libra vale mais de cinco reais, gente. Atualmente, né? É muito bom. Ah, droga. Bem na hora que eu usar a visão aqui. Pior que o maluco ali é nível cinco, velho. Mas o inimigo, viu? Chega aqui, ó. Bem sorrateiro. Já era. Ok. Tudo tranquilo. Eu acho que eu posso descer. Ou eu... Não, não, não. Vamos reto. Ou não, galera. Tem que descer mesmo, né? Tá certo. Eu vou descer por aqui, ó. Caraca, velho. Que sinistro isso aqui. Tem que ir seguindo, né? Eu acho que eu achei. É embaixo de onde eu estou, não é mesmo? Aqui não passa. Caraca, galera. E aí? Ou é embaixo, ou é aqui. Tá, é pra eu vir aqui? Era isso? Eita, nós. Que bizarro. Que isso, mano? Isso tá maluco, velho. Como você acabou de testemunhar, aplicar muita pressão pode, às vezes, resultar em resultados inesperados. Infelizmente, parece que eu arruinei o órgão. Envinha um cadáver. É pra já, doutor Elia. Jovem doutor. Que maluquice é essa, galera? Olha, eu, sinceramente, prefiro o jovem doutor, galera. A gente pegar ele ali, hein? Tá. Ah, o maluco tá lá embaixo, velho. E aí? Será que eu vou ter que vir por fora? Não faz sentido ir por fora, né, gente? Ou faz? Não. Não faz, não. Tá, calma. Eu só tenho que ver por onde que eu vou achar esse cara. Não, 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 não. Maluco. Droga. Acaba com ele, acaba com ele. Perfeito. Perfeito, galera. Não tem ninguém aqui que possa me prejudicar, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos acabar com esse cara aí só pra não dar perigo. Beleza. Caramba, vamos, segure ele. Qual é o problema dele? Ok, pessoal. Eita. Não tinha visto esse maluco aí, velho. Que coisa, não? Tem uma chave aqui. Isso aqui é mais pra se esconder. Ah, se esconder não. É a outra sala aqui, né, gente? Opa, mas essa sala tá trancada. Será que tem alguma coisa aqui dentro? A gente pode passar por baixo e encontrar um baú. Legal. Um baú é muito bom. Volta e vamos lá. Mano, eu quero achar as oportunidades aqui. Tá. Cara, pior que eu tenho que ser muito furtivo aqui, gente. Será que eu vou conseguir chamar alguém? Opa. Opa, consegui chamar um. Já é lucro, galera. Se ele vir pra cá, ó. Já era, né? Beleza. Chamou o maluco aqui. Suviando. Like a boss. E? Perfeito. Perfeito. Vamos tentar descer aqui de boa, galera. Mano, onde que tá esse maluco desse doutor aí, velho? Tá. Já sei o que eu posso fazer pra não chamar a atenção mesmo, ó. Mas é o seguinte, galera. Vamos vir por aqui, ó. E vamos tentar chamar esse cara agora. Ok. Aí, chamei a atenção dele. Beleza. Rapaz, ele tá subindo. Corre, corre, corre. Isso aqui dá pra se esconder aqui, né? Boa. É isso aí. O negócio é chamar com calma, né, galera? Tem uma escada aqui. Beleza. Isso aqui é que nem um patinho, ó. Coitado. Já era. Fica aí dentro ainda. Beleza, pessoal. Tem uma escada aqui que eu não tinha visto. Pra onde será que ela nos leva? Pra um baú, pelo menos. Caramba, velho. Sobe na escada, maluco. Aê. Eu só tenho que achar esse jovem doutor, velho. Só isso. Ok. Que é um ponto de entrada também, né? Tá, vamos descer, então. Uff. Aqui não entra, né? Poxa. Pô, galera. Eu fiz tudo isso pra não conseguir entrar aqui? É sério isso? O maluco tocando piano insanamente aqui. Aqui eu posso vir, né? Tá certo. Boa, é nóis. Beleza. Vai com calma. Ai, caraca. Boa. Ah, velho. Como que me viu? Você tá louco? Beleza. Bom, pelo menos eu já tô de boa, né? Nessa área, pelo menos, né? Ó o maluco aí, velho. Boa. Vai, vai, vai. Continua. Perfeito, galera. A gente conseguiu uma coisa, hein? Conseguiu salvar esse maluco. Perfeito. E era por aqui o caminho mesmo. Olha só. Tá. Chegamos. Chegamos. Ui. Volta, volta, volta. Venha. Ok. Ele vai vir, né, pessoal? Putz. Pior que o cara tá de má vontade até pra vir aqui. É. Não deu pra matar de primeira, mas tá bom, né? Beleza. São dois agora, né? Tudo bem. E aí, maluco? Você tá achando que é o quê? Isso é o amigão dele? Toma essa. Falou, hein, mula? Que isso, hein? O braço dele deu umas três voltas ali, gente. Ó, mais um aqui, ó, velho. Loucura, velho. Achei. Identifiquei, identifiquei. Ah, não. Aê. Peguei. Jovem doutor. Vantagem. Desbloqueei assassinato único. Tome o lugar do cadáver para chegar à sala de operações. Escolta o corpo. Beleza. Eu podia identificar a enfermeira lá pra ver o que a gente ganha, né, gente? No caso, essa daqui, né? Por favor, sai. Tá, calma. Ocultar corpo. Hum. Tá, vamos lá, pessoal. Vamos fazer o negócio direitinho aqui, né? O cara tá bravo lá. A gente vai esconder esse corpo exatamente aqui. Beleza. Deite-se na maca. Ha, que doido isso. Tá, a gente também tem outra opção. Hum, não. O que é que esses pontinhos verdes eu acho que no andar de cima, né? A gente vai ter que se deitar aqui na maca. Vamos lá. Isso aqui vai ser muito da hora, gente. Vamos ver. Vamos ver. Cara, vai ser muito louco isso. Um show de horrores, gente. Se preparem. Aqui está, doutor. Continuaremos o nosso experimento em breve. Em um momento, compararemos os cérebros dos dois espécimes. E já que ambos espécimes tendiam ao comportamento violento, devemos ver protuberâncias similares em partes específicas dos seus cérebros. Cadáveres não usam botas. Ah, é? Ah, velho. Aê. Que susto, velho. E aí? E aí, pessoal? Vai ficar todo mundo assistindo? Que doideira, né? Enfim, acaba. Mas eu só consigo pensar em começos. Um amanhã melhor. Forjado pelo sangue dos visionários. Tudo o que vejo é o sangue de um lunático. Acredita que assassinar um velho deterá o grande arquiteto da humanidade? Crawford Starrick possui um projeto glorioso para a raça humana. Projeto feito para ser quebrado. Você é uma criança. Uma criança que acredita que pode resolver todos os infortúnios do mundo com o estalido de uma lâmina. Já pensou nas consequências das suas ações, Jacob Fry? Ou o seu pai não te ensinou nada? Isso é louco, hein? Bom, provavelmente eu vou ter que fugir desse local agora. É. Escape do hospício. Eita, nós. Caraca, velho. Como que eu vou sair daqui? Eu não posso disparar nenhuma bala, né, gente? Eu vou tentar não fazer isso. Quer dizer, eu vou tentar fazer isso. Pra esses malucos deixarem, né? Boa. Olha, os outros só ficam olhando. Que loucura. A treta não é com você, cara. Ainda não. Beleza. Perfeito, galera. Perfeito. Esses são só os primeiros, hein, gente? Vai ter vários aí pela frente. Tô até vendo. Boa. Eu nem sei por onde que sai, velho. Eu acho que... Subindo as escadas, né, já tem uma saída. Ele não deveria estar aqui. Que susto, velho. Beleza. Tá bom, já morreu. Vai lá. Não perde o tempo, não. Olha o combo, galera. Olha o combo subindo. Tá aí, ô trouxão. Sai da minha frente. Mó estilo, hein? Eu não lembro por onde que eu vim, galera. Eu vou tentar sair meio que... escondidão aqui, ó. E aí? Beleza. Tem um pessoal por aqui, ó. Engraçado que esse local aqui... Eu não... Eu não tinha passado por aqui. Ou aqui tava vazio, velho. Eu não sei. Bom. Oi, bora. Ah, sai fora, vai. Ih, rapaz. Eu achei que era uma saída aqui. Não é, não. Ferrou. Aproveita enquanto só tem um. Porque a galera tá sumindo. Pegue o desgraçado. Ih. Boa. Aí sim, hein. É por aqui, pessoal. Por aqui. E ali. Aê. Conseguimos. Só que ainda estamos dentro do hospício, né? Teoricamente. Mas aqui dá pra sair tranquilamente. Também. Olha aí. Só pular e já era, né? Vou até roubar aqui uma paradinha. É nóis. Falou. Overdose. Sequência completada aí 100%, galera. Gostei. Gostei. E a gente ganhou várias coisas, eu acho. Revolver modelo 1. Eu vou dar uma olhada. E... Vamos ver o que vai acontecer agora. O Edson expirou e a produção do xarope calmante parou. Ultrajante! Frye pretende arriscar Londres inteira nas mãos da Haller. Ou talvez não pretenda coisa alguma e se contente apenas brincar com as nossas vidas. O hospício foi fechado e a assistência médica da cidade está em desordem. Ele não entende, não tem como entender as consequências de seus atos. É visivelmente um anarquista. Cavalheiros. Esse é o cara, hein? Este chá foi trazido da Índia de navio, levado do porto até uma fábrica, onde foi empacotado, entregue de carruagem na minha porta, aberto na dispensa e finalmente servido para mim. Tudo isso feito por homens e mulheres que trabalham para mim. Que devem a mim. Crawford Steric. Seus empregos, seu tempo e a vida que levam. Eles e os filhos deles trabalharão nas minhas fábricas. E vocês vêm me falar desse tal Jacob Frye? Dessa mancha insignificante que se chama de assassino? É um desrespeito a essa cidade que trabalha dia e noite para que possamos beber isto. Este milagre, este chá. Minha pesquisa está quase concluída. Nossa amada Londres não sofrerá com esse tolo inconveniente por muito mais tempo. E quanto àquele irmã de que falam? Senhorita Frye? A senhorita Frye será eliminada. Em breve. Delicioso. Eita. Desculpa interromper iniciado. Saiba que Shaw e Rebecca escaparam de Otso Burg. Borg é responsável por uma unidade chamada Equipe Sigma. Vai à lute da costa, cuida da parte tecnológica. Estão caçando e matando assassinos faz tempo. Você está bem? Ah, por favor. Vai ser necessário mais que um super soldado templário para acabar com o Shaw. Perigo Hastings. Eu falei com a Rebecca. Enfim, a presença de Borg confirma. A peça do Eden está em Londres. Os dados do iniciado sugerem ser o Sudário. Os Templários parecem repentinamente querer muito isso. Eles devem saber algo que nós não sabemos. Só sabemos que não podemos ir contra a Equipe Sigma sozinhos. Deixa isso comigo. Enquanto isso, não chame a atenção. Deixem o iniciado continuar sincronizando dados. É, me deixa. Deixa eu continuar aqui sincronizando os dados. E essa missão do hospício, galera, eu achei muito louca, velho. Achei realmente bem diferenciada e bem legal, né? A gente tinha duas formas de fazer. Enfim, consegui pelo menos o assassinato único. A questão com a enfermeira, não sei realmente o que ia me trazer, mas... De boa. Beleza, galera. Sequência 2, 3 e 4 eu já fiz, né? Agora a gente tem a opção de fazer a sequência 5. E a sequência 8. Tipo, por que não tem a 6 e a 7? Não sei. Enfim, pessoal. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem um like e um favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço, valeu e... Fui!